Olá, seja muito bem-vindo. O programa de hoje é sobre o projeto Bonecas, que produz e entrega bonecas e vestidos para meninas do continente africano. O projeto começou em 2016 no estado de São Paulo e hoje centenas de voluntárias em todo o Brasil e até de outros países produzem com amor as bonecas de pano que visam muito além do brincar. Elas também são usadas na prevenção do abuso infantil. Nossa equipe esteve em Blumenau, aqui em Santa Catarina, onde um grupo de bonequeiras se reúne pelo menos uma vez ao mês para produzir as bonecas. Foi lindo acompanhar de pertinho o trabalho delas, que é cheio de propósito e a gente mostra tudo isso para você. E hoje comigo a Michele Burdignon, que é fundadora do projeto Bonecas. O Rede de Inclusão já está no ar. Fique com a gente. Mãos voluntárias de mulheres cheias de amor para compartilhar, transformam com delicadeza um simples tecido em lindas bonecas de pano. A bonequinha produzida aqui no Brasil tem uma grande missão. Chegar até as meninas do continente africano com um objetivo que vai muito além do brincar. Ela leva também a mensagem de combate e prevenção do abuso infantil. A catarinense Beatriz conheceu o projeto Bonecas na cidade de Curitiba e ficou encantada com a proposta. Hoje, ela promove o encontro de bonequeiras na cidade de Blumenau. O grupo acabou de completar um ano e a cada encontro chegam mais voluntárias. Foi muito bom, desde sempre, assim, muitas, né, claro, nem todas conseguem estar na oficina todas as vezes, mas algumas conseguem ajudar em casa, algumas conseguem ajudar financeiramente, consegue também, cada oficina que vem chama mais amigas para estar conhecendo o nosso projeto. Então, está sempre nos ajudando a divulgar esse projeto e a confeccionar aqui nas nossas oficinas, então, que acabam acontecendo a cada 45 dias numa média. E é uma pequena parte que a gente pode fazer é estar, né, através da boneca, que é um brinquedo de projeção, para estar chegando nessas meninas, para estar ensinando elas sobre essa questão do abuso sexual, que às vezes elas nunca ouviram sobre isso, mas sofrem desde pequenas, desde bebês, na verdade. E é algo que, assim, eu pensei, meu, é uma coisa, vamos supor, pequena, tal, ao meu alcance, mas pode fazer algo muito maior por uma comunidade inteira. Então, se cada uma, né, vai fazendo a sua parte, juntas a gente consegue fazer um impacto muito maior na sociedade. Depois de prontas, as bonecas recebem um cheirinho especial. O óleo essencial de bergamota tem efeito antidepressivo e é repelente. Junto com a boneca, também é enviado um vestido, calcinhas e acessório para o cabelo. Os meninos recebem bermuda e bola. A Gabriela já teve a oportunidade de participar da entrega dos kits. Ela conta que naquele dia distribuiu o amor das bonequeiras. A gente fala que ir para a África, ir para o sertão, não são todas que vão, mas elas fazem a boneca, elas recortam o cabelo, elas fazem o vestido, e querendo ou não, quando a gente vai fazer uma entrega, a gente está levando cada uma delas com a gente. A gente fala que quando faz a boneca, a gente deixa as impressões digitais nela, né? Então, as nossas bonequeiras vão com a gente em todos os momentos e são pessoas que realmente não estão ali só para costurar ou só para colocar a agulha, a linha, mas elas estão ali levando o amor, a alegria para aquelas crianças em forma da boneca. O amor também é revelado em um bilhetinho colocado no bolso do vestido da boneca. A frase, você é linda, também é uma forma de dizer, eu me importo com você. Cada parte dessa boneca tem um significado muito importante e é um ensinamento. É uma prevenção, uma proteção, é uma libertação, na verdade, né? Na vida dessa criança, quando ela passa a entender o significado de cada parte do bilhetinho que está aqui dentro, que ela é preciosa, que ela é especial para Jesus, da calcinha, que é muito importante, né? Quem é que pode tocar no corpo dela? Enfim, cada parte foi pensada com muito amor e carinho e foi realmente inspirada pelo Espírito Santo na vida da nossa Michele, que é a idealizadora do projeto, né? Lindo demais! Michele, é um prazer tê-la aqui conosco, mesmo de forma online. Bem-vinda! Muito obrigada! É um prazer estar aqui com vocês. Michele, você imaginava que o teu sonho ia chegar tão longe, com tantas mãos fazendo bonecas? Um sonho que começou lá em 2016 e que tomou essa proporção nos dias de hoje? Não, não poderia imaginar isso nunca. Graças a Deus, muitas mãos mesmo fazendo esse material. Vários grupos no Brasil, fora do Brasil também. Não, jamais imaginaria há sete anos atrás que tomaria essa proporção. E como foi, então, que tudo começou, Michele? Então, começou a partir de um convite que eu recebi de uma organização de saúde que leva profissionais para o continente africano. Eles atuam já há muito tempo no continente africano. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz, imaginando assim, vou realizar um sonho. Esse sonho de estar no continente africano é antigo. Então, eu me vi assim, realizando um sonho. Só que, quando eu recebi esse convite em 2016, eu estava com o meu filho menor, muito pequeno. E como era uma viagem longa de vários dias, eu entendi que não daria para deixá-lo no Brasil. E aí, eu não fui nessa primeira viagem, nesse convite que eu recebi para estar na equipe como psicóloga. Mas é aí, então, que nasce, a partir dessa frustração, que nasce o Bonecas. Ficou latente esse desejo de estar lá. E aí, você teve que planejar refazer os planos para conseguir estar perto dessas crianças mesmo longe. E aí, como que foi, assim, a tua imersão com essas crianças para conhecer um pouco mais daquele lugar? Esse pessoal que foi te alimentava com informações, te mostrava como era por lá? Sim, eu recebia fotos, informações, né? O pessoal atuando lá e eu chorando aqui no Brasil, porque eu queria estar junto, né? Com eles. E foi uma foto que me fez pensar tudo o que acontece no Bonecas, né? Era uma foto de um jogo de futebol. Os meninos jogando. Eles gostam de futebol, assim como os brasileiros, né? E os meninos jogando. Então, a equipe parou para assistir. A aldeia, onde estava acontecendo a ação, parou para assistir o jogo. E eles me mandaram a foto. Só que na foto tinham meninas que estavam em trânsito. Eu digo assim, em trânsito, porque elas estavam se movimentando, né? Enquanto todo mundo estava assistindo, elas estavam com lata de água na cabeça, algumas com lenha na cabeça, algumas com bebê amarrado nas costas. E o que me chamou a atenção foi isso. Por que que os meninos trabalham? Por que que os meninos estavam brincando e as meninas trabalhando? É a partir desse contexto que, então, eu começo a pensar na infância da menina africana e penso na boneca, né? Na verdade, não é uma boneca só para brincar. Vai além disso, né? Você pode contar um pouquinho para a gente melhor? Como funciona essa questão da boneca de projeção? Então, quando eu comecei a pensar a boneca, eu fui, claro, muito para o lado da psicologia infantil, pensando o que seria ideal para essa menina, né? Então, pensei no tamanho, no peso. Claro que ela teria que ter as mesmas características da menina africana, o tom de pele, o cabelo. Então, o vestidinho foi pensado em algo muito simples, né? Assim como são as roupas que essas crianças têm. A questão da calcinha, né? Todas as bonecas têm uma calcinha, um sapatinho. Embora muitas vezes elas não vão ter acesso a sapato, mas a gente quis aproveitar essa oportunidade de dizer a ela, olha, se você receber um sapatinho, use, porque isso vai ser bom para você, né? E assim como a calcinha também. Elas têm a noção de que usar a calcinha é importante, cobrir a parte íntima é importante. Então, a gente também reforça essa informação, né? E trazer também questões, aspectos culturais, como é o uso do turbante, do brinco, que elas gostam, né? Elas são vaidosas, elas são lindas e são vaidosas. Então, a gente também quis reforçar essa questão da beleza delas. Quando você fala essa questão da calcinha, a questão de preservar a parte íntima, a gente está entrando aqui também num outro cenário que o projeto Bonecas também tem objetivo, né? Que é tratar mesmo sobre a questão do abuso infantil, né, Michele? Sim, na verdade, essa é a nossa bandeira, né? A gente, quando está numa aldeia africana, ou quando a gente está no sertão do Brasil, em alguma região entregando o nosso material, a gente está, sim, falando da dignidade de brincar. Toda criança tem o direito de brincar, mas a nossa bandeira real é a prevenção ao abuso. A gente acredita que, levando a informação para a criança de que o corpo dela é sagrado, de que ele não pode ser tocado nem violado, a gente está empoderando essa criança. A gente ouve falar muito sobre o empoderamento feminino, mas o empoderamento infantil é extremamente necessário. A criança precisa saber quais são as partes do corpo dela que, numa brincadeira, pode ser tocado e aquelas partes que não podem ser tocadas. Então, assim, tudo de uma forma muito leve, para que a informação sobre o abuso, e se ela estiver passando por uma situação de abuso, que ela se sinta ali naquele momento à vontade, inclusive para falar com a gente, com alguém da equipe. Michelle, e como que essas bonecas chegam até o continente africano? Vocês têm instituições cadastradas que vocês atendem? Como que é feito um número de vezes ao ano? Como é feita a escolha do país para onde elas vão? Então, hoje, a gente não tem nenhum vínculo com nenhuma companhia aérea para que esse material chegue até lá de forma gratuita. Muito pelo contrário, quando a gente não tem a carona, a gente paga essa mala em dólar. Então, também tem esse custo. Uma mala grande hoje cabe por volta de umas 70 bonecas. Então, acaba sendo oneroso esse envio para o continente africano. Mas a gente sempre está em contato com pessoas que estão saindo do Brasil e indo até o continente africano. E aí a gente fala, cabe as bonequinhas aí, dá para você levar. E é legal deixar claro para as pessoas que a gente sempre vai fornecer esse material para uma organização que já está instalada há um tempo em África, que já trabalha nessa questão do abuso, que já tem esse compromisso com a criança. A gente nunca chega lá distribuindo bonecas de forma aleatória. A gente sempre vai estar vinculado com alguma organização. Michelle, mas eu te pergunto. Em 2016, você não conseguiu ir. Mas e agora, quantas vezes você já foi para lá e fez a entrega dessas bonecas e realizou o teu sonho e aqueceu o teu coração com essas crianças? Olha, graças a Deus eu realizei o sonho. Às vezes eu começo a contar a história e não conto que eu já fui várias vezes depois desse primeiro convite para estar no continente africano. Graças a Deus eu já fui várias vezes. E eu pude entregar a boneca, que é muito emocionante. É algo que a gente que está aqui no Brasil fazendo fica muitas vezes imaginando. Quem é essa menina que vai abraçar essa boneca? Quem é essa menina que vai receber a primeira boneca da vida dela? E aí, quando a gente pode estar lá e ver, presenciar, é muito emocionante. É muito emocionante poder ver essa menininha vestindo um vestido novo pela primeira vez na vida, recebendo essa bonequinha pela primeira vez. Então, eu sempre conto a história de uma criança que chegou para mim, trazida pela mãe, e a mãe disse assim para mim, Minha filha foi destruída. E eu trouxe ela aqui para você consertar. Destruída é o abusada, no português de Portugal. E nós estávamos em Moçambique. Então, ela usou essa expressão que, como psicóloga, eu entendo que é a expressão que mais representa o que significa o abuso na vida de uma criança, porque ele tem mesmo esse poder de destruição. E quando ela me trouxe, essa menina, eu não tinha ali um setting terapêutico para atendê-la, como psicóloga. A única coisa que eu tinha ali era a boneca, o vestido, e a vontade de ajudar essa criança. O tempo que eu fiquei ali em Moçambique, eu pedi para a mãe trazer a criança, que eu atenderia todos os dias que eu estivesse ali. No nosso primeiro encontro, essa menininha, eu dizia assim para ela, Quem é essa boneca? E ela dizia, não sei. Como é uma boneca de projeção, a gente idealiza que essa menina se veja na boneca, porque é uma boneca sem expressão. Então, quer dizer, a menina vai se projetar. O ideal é que ela diga, sou eu. E essa menininha dizia para mim, não sei quem é. Por várias vezes eu perguntava, ela dizia, não sei quem é. E até que, num momento, ela disse assim para mim, Tia, essa boneca é linda, mas eu sou suja. Forte, né? E eu entendi que, muito forte, muito forte, e eu entendi que ela ouvia isso do abusador. E conforme eu fui recebendo essa menina, no local que nós estávamos instalados, a gente brincava de boneca. Até que teve um dia, Michele, que ela teve um momento de raiva, e aí o fato da boneca ser de projeção facilita esse sentimento viratona para a menina. Então, ela tenta destruir a boneca, quis arrancar o braço da boneca, a perna da boneca, e ela dizia para a boneca as mesmas coisas que ela ouvia do abusador. Então, aquilo foi muito forte, assistir essa cena. E essa menina, então, vai embora. No outro dia, eu recebo ela novamente. A gente costura a boneca juntas, e eu digo para ela que eu entendo a dor dela, o quão difícil foi passar por tudo isso, mas que seria possível. E eu mostro a boneca para ela, costurada de novo, com a roupinha. Reconstruída. Exatamente. Uma ressignificação desse momento, né? Então, ela leva essa boneca embora, já vestida, costurada, muito arrumadinha. E para resumir para vocês, assim, essa experiência que foi tão grandiosa na minha vida, no último dia, quando nós estávamos já nos despedindo das pessoas ali dessa aldeia, essa menininha, então, vem chamando tia, tia! E eu pensei, eu conheço essa voz. E eu fico ali esperando ela, ela está correndo, eu fico ali de braço aberto, esperando, ela me abraça, e nesse dia ela estava com o vestido que a gente entrega para a menina, junto com a boneca, ela puxa o vestidinho assim, mostra que ela está com a calcinha que a gente presenteou, ela estava com o enfeite de cabelo, que a gente também dá, né? Junto com a boneca, com a bonequinha dela, e ela fala no meu ouvido algo que me faz estar aqui e me faz continuar todos os dias com esse trabalho. Ela diz assim, como se fosse um segredo, ela fala, tia, agora eu sou a boneca, tá? Então, aquele momento para mim foi muito especial, porque eu fiz uma promessa para ela ali, eu disse para ela que eu voltaria para o Brasil, contaria a história dela, e pediria para muitas pessoas ajudarem a fazer esse material, a fazer a boneca, para que a gente pudesse entregar para outras crianças, para outras meninas. Claro que ela não entendeu, né? Isso que, esse momento, mas foi essa promessa que eu fiz para ela, e para mim foi muito importante sair de Moçambique com essa resposta dela. Tia, agora eu sou a boneca. No início, no primeiro dia que ela recebeu, ela era suja. E no último dia, ela entendeu que ela era linda, porque é justamente o bilhetinho, né? Que tem no bolso da boneca, que diz, você é linda. Então, isso para mim, faz com que eu faça esse trabalho todos os dias. Que você possa contar muitas vezes essa história, tantas outras, Michele. Que bom que a gente também está fazendo parte desse movimento, de poder te ouvir e levar, né? Informações sobre esse projeto tão bonito, tão especial, que é uma missão, como vocês costumam falar mesmo, né? Uma missão de amor e proteção, é isso, né? Sim, sim, exatamente. A gente deseja sucesso para vocês. Muito obrigada, uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, o prazer é nosso. Vamos deixar agora aqui, reforçar então o Instagram desse projeto, é o arroba projetobonecas. Entre lá, tem muita foto linda, muito vídeo, também todas as informações de como participar, e ser um voluntário ou voluntária desse projeto. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá! Tchau, Tchau. Tchau,